Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu tô fazendo um vídeozão aí a pedido de um comentário que eu deixaram no meu canal, tá? E a pergunta era, como jogar com o time de antena, né? Como aproveitar a antena, o que fazer, etc, etc. Então, eu resolvi aí pensar em algumas situaçõezinhas pra falar pra vocês, tá? Eu não acho que eu vou ter pra mostrar, então vocês vão ter que prestar bastante atenção no que eu vou falar pra vocês. Não é muito difícil pra quem já sabe como é que o jogo funciona, então vamos lá, vamos pra mensagem do patrocinador e a gente começa. Bom, família, é o seguinte, quando você tem um time de antena, geralmente você tem os 3 Xs de antena, né? Nesse caso do meu time aqui, eu tô usando um time completamente improvisado, né? Eu tinha uns times ali, ó, eu tinha alguns Xs aqui e justamente esse time de Qtban e antena aqui. Só que eu resolvi não usar ele porque eu não quero perder muito tempo em uma partida no jogo, assim, entendeu? Mas aí eu vim, peguei esse mech, coloquei, aproveitei esses outros 2 ali. E primeira coisa, o meu time, ele só tem 2 antenas, então é bem difícil, realmente é bem difícil às vezes eu ter a chain na hora certa e tudo mais. Porém, vamos considerar que você tem aí seu time de 3 antenas bonitinho, funcionando completamente perfeito. E aí? Bom, primeiro de tudo, quais são as melhores, né? Eu acho que não é o primeiro de tudo, eu acho que é tudo que vai ser falado nesse vídeo, quais são os melhores momentos pra se jogar a antena? Quando você sabe que o seu oponente vai esquipar, ok? E como que você vai saber que o seu oponente vai esquipar? Bom, existem algumas possibilidades. Existe primeiro a possibilidade do seu oponente só ser doido da cabeça e não querer esquipar round nenhum, porque ele tá vendo que você tem antena ali e ele vai ficar te atacando e tudo mais. No meu caso, principalmente, né? Como eu só tenho 2 de antena, as chances do meu oponente começar a me atacar são muito, muito frequentes, tá? São muito comuns, frequentes, não sei a palavra. Mas, ele vai chegar, ele vai começar a bater em tudo, em tudo, pra tirar o seu primeiro antena, né? No meu caso, e deixar só o de trás e aí já não existe mais team. Porém, vamos supor que você tem os 3 e o cara ainda assim resolve, né? É, ficar atacando o seu bicho e tudo mais e tudo mais. Primeiro de tudo, presta atenção se ele tem algum animo, alguma coisa desse tipo. Segundo, presta atenção na quantidade de cartas que ele gastou, ok? Às vezes, ele pode até ter energia, mas pode ser que sobrou umas cartas tão ruins ali pra fazer um combo, que ele nem vai ter como jogar essas cartas, entendeu? Ele mesmo vai olhar e vai falar, cara, eu seria muito bom jogando isso aqui, porque eu realmente não tenho o que fazer. E aí, algumas vezes, essas situações vão fazer o cara esquipar. Você não sabe como que, você não consegue saber 100% quais as cartas que ele tem na mão, mas se você já falar, se você já contar as cartas daquele jeito que eu falei pra vocês, acho que foi até no último vídeo, você já vai ter uma noçãozinha aí de quais cartas ele pode ter ou não na mão. E aí, você sabendo essas cartas, sabendo quais cartas ele gastou e tudo mais, vai conseguir entender quando que ele vai poder querer jogar um animo, por exemplo. Animo é uma carta que vai gerar energia. Se ele gerar energia, principalmente antes dos seus antenas, vai ser muito bom, porque aí você vai jogar antena, ele vai gerar animo antes e aí você vai roubar com a antena depois. Eu acho que deu pra ficar um pouco claro, porém, quando o cara é doido das ideias assim mesmo, o cara só sai atacando e pronto, realmente é muito imprevisível, né? Porque o cara que não pensa, nem ele sabe o que ele tá fazendo, então você não sabe prever o que o cara que não pensa vai fazer. Então, às vezes, você jogar assim justamente faz você ganhar algumas partidas, porque te torna muito imprevisível. E às vezes, mesmo sendo imprevisível, o seu time é forte o suficiente pra você conseguir fazer isso. Enfim, vamos lá. O segundo caso, que eu acho que deve ser até o último, não sei, é quando o seu oponente gasta muita carta de uma vez, muita energia, ou ele tá no primeiro... Ah, não, vamos falar do primeiro round, né? Vamos falar do primeiro round, depois a gente vai pra esse outro. O primeiro round é basicamente um round que tem 50% de chance do cara fazer qualquer coisa, entendeu? O primeiro round é, geralmente, você tem que olhar o time do cara. O time do cara, se ele é um time que exige muito combo, vamos supor que tem um time de Poison ali, por exemplo, né? O time de Poison é o time que mais frequentemente skippa o primeiro round. É time de Double Anemano também. Só que você tem que olhar ali, se jogar essa antena não vai te complicar, né? Porque quando tem um Double Anemano ali, por exemplo, eu mesmo tenho que juntar muita carta pra matar um peixe só. Porque o meu time tem uma certa desvantagem contra peixes, né? Eu só tenho uma carta de peixe ali pra ajudar a matar peixe, então é bem complicado. Então, mas vamos supor que você não tenha tanta dificuldade como o meu time, né? Você montou um time de antena aí mais forte contra peixes e tudo mais. Você já pode, quem sabe, começar jogando antena no primeiro round contra a Nemora. Porque a Nemora, nesse primeiro roundzinho, família, ele não vai fazer muita coisa também. Qualquer time, qualquer time tem a possibilidade do cara skippar o primeiro round, porque tem sempre a chance de não vir nada decente pra ele jogar e tudo mais. Ou então o cara pode ter uma plantinha de Vegetal Bite ali, ele pode jogar essa Vegetal Bite. E o ideal, quando o cara tem uma planta de Vegetal Bite, você, por algum motivo, sente que ele vai jogar as Vegetal Bite? É você gastar todas essas energias junto com a antena, se tiver a chain, né? E aí, na pior das hipóteses, 6-2 vão ficar com zero energias e vão pro próximo round com duas. E pode ser até melhor que você jogar, não jogar, né? E o cara roubar. Enfim, é a mesma situação que você de antena contra o outro cara na visão dele. Enfim, vamos lá. Agora, o outro caso são rounds que tá no meio da partida, tá? Tá ali no meio da partida e o cara tem que skippar. Pra ter uma chance de jogar o próximo round. Por quê? Vamos supor, o cara tá com as certas cartas na mão e ele gasta muita carta num round só. Ele gastando muita carta num round só, no próximo round, ele tem uma chance muito grande de não ter um combo decente pra fazer. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai ser obrigado, ele vai ser obrigado a skippar o round. Porque se ele jogar qualquer carta sem ter nenhuma sinergia entre essas cartas aí... Deixa eu desligar o WhatsApp, pera aí. Pronto. Se ele joga essas cartas que não tem nenhuma sinergia, não fazem combo nenhum e tudo mais, ele vai perder o jogo mesmo tendo energia, entendeu? Então, ele tem que skippar e você tem que tentar fazer uma leitura ali. As cartinhas, eu já fiz um vídeo mostrando pra vocês aí, o último vídeo que eu fiz, inclusive. As cartinhas no canto superior direito agora mostram exatamente quantas cartas o cara tem no exato round. Então, você vai conseguir saber ali quantas cartas ele tem na mão e quais as probabilidades dele querer skippar ou não. Outra hora também que ele geralmente vai querer skippar é quando tem um bichinho com a vida baixa, entendeu? Essa é clássica. Tem um bichinho ali na frente com a vida baixa e uma carta sua vai matar ele, entendeu? Ele pode ser doido das ideias e jogar 200 mil cartas ali naquele bicho pra fazer ele ficar vivo. Eu jogo assim, às vezes. Ou ele pode simplesmente entregar o bichinho lá. Existem alguns fatores que podem aumentar as chances dele fazer A ou B, mas ele geralmente tem essas duas opções e dependendo do seu feeling ali do jogo, você vai conseguir entender e interpretar melhor isso. Bom, quando esse carinha tem pouca vida, você já por natureza vai jogar uma carta em cada exe, né? Você vai jogar uma antena e outra antena. Isso ajuda ainda mais você a eliminar esse cara, né? Caso ele não suba tanto o escudo assim. E caso aconteça alguma coisa assim, você vai dar um hit no outro bicho ali do meio também. Pode ser bom, às vezes pode ser ruim. Se for um peixe, por exemplo, você tem um outro peixe também. Pode ser um pouco ruim porque ele pode ficar mais rápido que você se você não tiver com vida mais baixa, né? Mas é aquilo, né? Ele pode até ficar com a vida mais baixa, mas você vai roubar uma energia dele e aí pode ser que compensa pra você. Mas é isso, família. Vocês têm que basicamente ter um pouco do feeling do jogo pra jogar de antena, tá? Eu mesmo, pra jogar de antena, quando eu comecei a jogar com esse timinho de antena aí, que era o full antena mesmo, não é tão difícil pegar o feeling depois que você já manja um pouco do resto do jogo, né? Obviamente. Mas, querendo ou não, quanto mais você pega a partida, mais você vai jogando, mais você vê como as pessoas reagem contra o seu próprio time, tá? Você sabendo como as pessoas reagem com o seu próprio time, você vai saber agir contra essas reações, entendeu? É basicamente isso, gente. Eu acho que vou torcer pro vídeo não ter ficado tão maçante, né? Mas realmente não tinha muito feedback visual aqui em replay pra dar pra vocês. E é isso. Acho que deu pra cobrir uma certa parte. Espero que eu tenha respondido a perguntinha do colega que perguntou aí pra gente. Enfim, papai, amo vocês. Deixa o likezão, tá? Se inscreve, etc, etc. Ajuda sempre no alcance do canal. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu fui. Tchau.